O que sai da boca é aquilo que vem do coração e contamina O que de fora vem, não temerei, porque vocês transgridem o que Deus mandou Morre seu pai e sua mãe, mas vocês ensinam como tradição Oferte ao Senhor e dispense seus pais O que sai da boca é aquilo que vem do coração e contamina O que de fora vem, não temerei Este povo honra-me com seus lábios Mas seu coração está longe de mim Sua adoração é inútil Pois ensinam doutrinas que são mandamentos de homens O que sai da boca é aquilo que vem do coração e contamina O que de fora vem, não temerei O que sai da boca é aquilo que vem do coração e contamina O que de fora vem, não temerei